Fala aí galera, aqui é o Cidadão X, acabei de gravar um vídeo aqui para aquecer a voz e pegar o ritmo nas gravações, talvez eu até publique esse vídeo para vocês, onde eu infelizmente comprovo que eu acertei tudo, vagabundo coloca a porra do motor na bicicleta e fica indo e voltando na rua, é surreal a periferia. Como eu ia dizendo, eu acabei de gravar um vídeo como método de aquecimento, para pegar o ritmo das gravações e estava falando sobre acertar previsões, opiniões, observações há muito mais tempo do que a maioria, que hoje se coloca como pessoas com propriedade para falar sobre certos assuntos. Entre os assuntos que eu me sinto muito à vontade para falar, é sobre OTAN, Estados Unidos, guerra na Ucrânia, Rússia, e eu desafio você a pesquisar outros que tem mais propriedade do que eu para falar. Talvez mais bem articulados, superproduções mais bem publicadas e tal, alcance maior, mas eu estou falando sobre isso há mais de três, quatro anos, cara. Há cinco anos eu falo que a Ucrânia está sendo usada pela OTAN, que é usada pelos Estados Unidos para provocar um confronto contra a Rússia. Não é agora do início dessa operação russa, é muito antes disso. É só uma conspiração que vai se concretizando, o que era uma teoria agora se comprava na prática. E o que eu vejo hoje é que é muito curioso, como os tolos, os idiotas aí, os zumbis, que absorvem qualquer conteúdo idiota também, se sentem bem em serem enganados, cara. Eles ficam mais confortáveis nessa zona aí das fake news, das notícias falsas. Desde que a notícia se encaixe no que ele acredita na vida dele, apesar de ser falsa, e a vida dele parece que também é falsa nesse ponto, ele se sente bem, ele se sente protegido, confortável. Eu vejo muita gente falando, até com opiniões, e alguns até acreditando nessas opiniões, que os membros da OTAN enviam ajuda militar para a Ucrânia. E a ideia de notícias do tipo é passar a imagem de que agora a Ucrânia vai conseguir derrotar a Rússia com a ajuda dos aliados do bem da OTAN. Cara, é sério, será que tem alguém que acredita nisso ainda? Em notícias que querem insinuar algo para você nesse ponto? Querem te influenciar a pensar assim? A real, galera, é que a Ucrânia vem sendo atropelada nesse confronto contra a Rússia. Só se sustenta ainda na guerra, porque a Rússia não tem o objetivo de arrasar toda a Ucrânia ou tomar toda ela. Só as regiões estratégicas e ricas de interesse dos russos, como a Bacia Dombás, a região da Crimea e algumas cidades estratégicas. Mas a Ucrânia tomou uma surra até agora da Rússia e ela só entrou nessa guerra por conta da atuação da OTAN. A OTAN jogou a Ucrânia nessa guerra, porque queria inclusive colocar a Ucrânia como membro da sua aliança estratégica militar de defesa lá. Tudo começou ali, mas na verdade não foi não. Eu estou falando sobre isso há anos. Começou lá atrás. Os Estados Unidos tinham planos de provocar um confronto contra a Rússia, mas não diretamente. Ele gosta de usar os seus fantoches para não se expor e alimentar ali sua máquina de guerra, conseguir alguns contratos vendendo armamento, desgastar um pouco o impossível, um potencial inimigo ou adversário na disputa pelo poder. Não vem com essa ideia de que a OTAN está querendo salvar os ucranianos, a OTAN está lutando pelo bem. Cara, a OTAN nunca se preocupou com o que acontece dentro da Ucrânia politicamente. A Ucrânia passou por dois, não foi só um, dois golpes de Estado nos últimos anos. Um, se eu não me engano, foi em 2004 e o outro agora recente, em 2014. Ambos com atuação estrista dos Estados Unidos. É para depor um governo e colocar um fantoche no comando. É ou tirar um governo, destituir alguém que não era favorável aos interesses deles. Dois golpes de Estado, cara. E você não viu a OTAN ou os Estados Unidos, é lógico, é evidente, querendo salvar o povo ucraniano. Se você não sabe, nesses últimos anos, em guerra civil, não dos russos contra os ucranianos. Em guerra civil, coisa interna da Ucrânia, são milhares e milhares de mortos ucranianos, em território ucraniano. Justamente nessa região em combate, onde os russos não estavam atuando ainda. Ucranianos matando ucranianos. Sabe por quê? Por que no golpe de 2014, financiado e organizado pelos Estados Unidos, uma série de documentos, testemunhos e até fatos comprovam isso, colocaram fantoches no comando da Ucrânia, já pensando nessa estratégia de conseguir provocar um confronto contra a Rússia. Mas acontece que esses fantoches, ou esses fantoches que assumem o poder da Ucrânia, após o último golpe, eles prometeram, eles cumpriram, inclusive, uma política de governo, de reprimir com muita violência qualquer cidadão ucraniano que discordasse do golpe, que discordasse de um acordo fantoche, ou de um governo fantoche, quero dizer. Sim, e eles fizeram isso. Com a liderança, por exemplo, do Batalhão Azov, um batalhão, ou melhor, um regimento, agora como é chamado, de milícias neonazistas incorporados às forças ucranianas, às forças regulares, é como um reconhecimento, como uma recompensa por ter participado do golpe em 2014. Então, o episódio grotesco chamado Massacre de Odessa, o último Massacre de Odessa, é protagonizado pelo batalhão Azov, que, recompensado, liderou as tropas ucranianas para massacrar ucranianos, que discordavam do golpe de 2014, que não concordavam com o governo fantoche. E onde estava a OTAN, cara? Onde estavam os Estados Unidos, se não manobrando toda essa operação, se não motivando toda ela? Sabe o que acontece? Essas armas que você vê toda hora pipocando nos sites de notícias, tanques enviados para a Ucrânia, a Polônia envia caças, Finlândia, Alemanha, enviam canhões, enviam drones, como os drones da Turquia, e mísseis dos Estados Unidos, todo mundo injetando arma dentro da Ucrânia, para ver se ela se sustenta mais um pouco na guerra. Já que eles provocaram a guerra, eles não querem que termine muito rápido, para não ficar feio, inclusive, para a OTAN. Sabe o que está acontecendo? Todo esse equipamento é só queima de estoque. Os canhões que a Alemanha manda são canhões ultrapassados. Os drones turcos já foram desativados nos céus da Ucrânia. Os tanques de guerra que vão vir da Inglaterra e não sei mais de onde são obsoletos no combate prático contra os tanques russos ou equipamentos de contenção russa. Nenhum dos equipamentos das armas enviadas para a Ucrânia são das mais modernas. São equipamentos que podem ser descartados. E é um esquema deles dentro da Ucrânia nesse momento. Manda para a Ucrânia ao custo de milhares ou bilhões de dólares de dívida que a Ucrânia está assumindo, porque não são doações esses equipamentos. Existem contratos e compromissos. Inclusive, é um dos motivos de muitos desses membros da OTAN estarem insatisfeitos com a atuação da Ucrânia perante a Rússia, a surra que ela está levando, está ficando feio, inclusive, para os seus aliados da OTAN. Mas, mesmo assim, é produtivo, é útil para eles. A Ucrânia está lá em confronto, tomando essa surra, porque eles estão metendo esses equipamentos ao custo desses milhões ou bilhões de dólares e queimando estoque. Equipamento obsoleto, equipamento que eles não serviam mais para eles. E que, uma vez, já que foram liberados para a Ucrânia e perdidos no meio da batalha, como sucata, agora justifica que cada membro da OTAN tem que comprar mais tanques, comprar mais drones, comprar mais caças. Isso significa mais uma centena de contratos de bilhões de dólares. Bilhões de equipamentos novos, modernos, é lógico, sendo comprado por esses membros que cederam nobremente os equipamentos sucata para serem queimados dentro da Ucrânia. Será que você entendeu como funciona o esquema? Para quem está servindo essa guerra nesse momento? É lógico, tem sempre aquele objetivo de esgotar as forças russas, uma campanha de marcos também que fica sustentada ali na operação, expondo as vítimas, que muitas vezes são usadas como escudos para as próprias tropas ucranianas para impedir que os russos transformem logo tudo aquilo lá num grande estacionamento, que não é o objetivo deles. É que tentam a todo custo preservar as suas imagens e não lançam verdadeiros bombardeios devastadores como deveria nessas guerras modernas. Não que deveria matar as vítimas ou transformar aquilo num estacionamento. É a guerra moderna, é assim que funciona. Eu tenho um monte de conteúdo para falar para vocês aqui sobre objetivos russos dentro da Ucrânia, alguns deles ocultos, secretos, beirando ali teorias absurdas da conspiração. Eu tenho questões operacionais, práticas de guerra para falar, como a guerra eletrônica que está acontecendo nesse momento dentro da Ucrânia. as táticas de usar aliados ou fantoches para provocar confrontos como os Estados Unidos estão promovendo agora. A guerra de desinformação, eu tenho muito conteúdo para falar sobre isso. E é isso que eu fico pensando, cara. Eu vejo os especialistas, os analistas de guerra falando com a sua torcida, porque não é análise. Eles estão torcendo. E muitas vezes a serviço de alguém. como prostitutas que são, eles são pagos para dar determinada opinião, para influenciar os seus seguidores. Fogem completamente da realidade, aos fatos que a gente está observando agora. Não chego nem perto de falar isso que eu falei para você. Eles ficam iludindo os zumbis que querem ser iludidos. E aí desanima eu chegar aqui e gravar um vídeo para falar a real para vocês. O que acontece na Ucrânia hoje foi programado pelos envolvidos no processo que estão ganhando bilhões de dólares renovando seus equipamentos bélicos sobre a justificativa de terem doado alguma coisa quando não foram doados os equipamentos. Foram vendidos. Ou seja, é uma grande queima de estoque para renovar todo ali seu arsenal bélico enquanto provocam um inimigo que pode ter consequências mais graves no futuro. E tem um monte de ucranianos morrendo ali sendo varridos da face da terra por conta de manobras de conspiração por conta de interesses em contratos testes de armas é isso cara mas tem muita gente que não quer falar sobre isso né a Ucrânia está vencendo a guerra junto com a OTAN até agora a Rússia não conseguiu vencer ela conquistou todos os seus objetivos dentro da Ucrânia a região mais rica da Ucrânia está sob controle russo que é a bacia de Dombás cidades estratégicas que tinham alvos estratégicos como usinas laboratórios secretos linhas de abastecimento pontos estratégicos para abastecimento de logística tudo isso está sob controle russo as grandes tropas regulares ucranianas foram devastadas o tal batalhão Azov foi dizimado e aí vem alguém dizer que a Ucrânia está vencendo o cara por favor né é que isso você tem público só outro mentiroso para gostar de acreditar em mentira de mentiroso valeu é que isso é que isso está então está a